Muito bem, vamos lá, voltamos aqui, esperar todo mundo entrar, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas vamos lá, vamos lá, vamos esperar que todo mundo entrar de novo, Instagram e seus bugs, né, impedindo aqui a nossa live, mas vamos lá, nós somos brasileiros, não existimos nunca, nunca, agora vamos ver se dá algum problema, mas eu acho que não, acho que agora vai, hein, bom, vamos lá, vamos me apresentar de novo, boa tarde, gente, vamos fingir que a gente não se viu hoje ainda, boa tarde, para quem não me conhece, eu sou a Mi Pocket, faço parte aqui do time dos sonhos da Mimo, e hoje, gente, nós vamos falar sobre base de corte da Cricut, ó, elas estão aqui, até agora não deu nenhum bug na live, então, ó, vamos, vamos aqui, ó, na torcida para dar tudo certo, vocês estão me ouvindo e me vendo direitinho, né, agora só falta o áudio, também não está bom, gente, aí eu vou desistir, nada, desisto não, agora sim, está tudo bem, yeah, Rose, então vamos lá, vamos voltar aqui a nossa live, né, voltamos à programação normal aqui, tudo certo, né, gente, vão entrando aí, vão me falando se vocês, é a primeira vez de vocês aqui na live, quem não me conhece, quem não me conhecia ainda, levanta a mãozinha aqui, ó, bota a mãozinha assim, eu, está ótimo, Dri, obrigada, quem não me conhece ainda, bota a mãozinha assim, ó, eu, e quem já veio aqui na live, bota um coraçãozinho, quem já veio em outras lives, já conhece as lives da Mimo aqui toda semana, bota um coraçãozinho, só para eu saber aqui que vocês estão cientes de tudo que está acontecendo por aqui, vendo e ouvindo, eba, então vamos lá, tomar uma água aqui que eu fico até nervoso, primeira vez, eba, Vanessa, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos, Fabi, aquela, né, eu sou assim, gente, eu já chamo pelo apelido, já fico dando, dando apelido para as pessoas assim, ó, falando com intimidades já, Vanessa, primeira vez, eternize memórias afetivas, Erika, primeira vez, me vendo pela primeira vez, Lotus, feltro, essa eu conheço, essa aqui está aqui quase todas as lives, né, Rose, coraçãozinho também, está sempre por aqui, ai, gente, muito bom, ó, sejam todas muito bem-vindas, tá, quem é a primeira, muitas, muito bem-vindas e muito bem-vindos, né, que também tem, tem mocinhos por aqui, sejam todos muito bem-vindos aqui, nós temos lives toda semana, tá, tem tempo que eu não faço uma live aqui, estou até assim, desaprendida aqui do negócio, mas vamos lá, ó, hoje nós vamos falar sobre as bases de corte da Cricut, eu vou dar várias dicas aqui para vocês, a gente vai conversar sobre cada uma, vou mostrar aqui, em particular, cada uma, lembrando que todas as bases da Cricut servem tanto para Maker quanto para Explore, tá, e no finalzinho aqui da live nós vamos fazer um projetinho de Halloween, até mostrei dos meus stories lá, que eu estava fazendo um spoiler aí, ó, para quem me acompanha já viu um spoiler do que a gente vai fazer por aqui, mas, para quem não me acompanha, por favor, me sigam lá, tá bom, é arroba me pocket, então vamos lá, é, vamos começar aqui, vocês conhecem a Cricut, primeiramente deixa eu mostrar aqui, né, porque tem gente aqui que não conhece ainda, vou mostrar aqui, essa daqui, ó, vou só virar um pouquinho aqui para vocês verem, essa daqui é a Cricut Maker, tá, tá aqui, que mais tarde, daqui a pouquinho, nós vamos fazer um trabalho com ela, então aguarda aí que eu vou mostrar vocês, para vocês aí a Cricut em ação, tá bom, a Cricut Maker. Mas o que não impede, todas essas bases que eu vou mostrar para vocês, servem tanto para Maker quanto para Explore, tá bom? Se vocês for, se for surgindo alguma dúvida aí para vocês, vocês podem falar aí que na hora eu paro para tirar as dúvidas de vocês, essa live é para tirar a dúvida, tá bom? E daqui a pouquinho a gente faz um projetinho, que eu estou bem ansiosa de não ir para fazer. Vamos lá? Primeiramente eu vou mostrar essa aqui, que é a base que vem na Maker, ó, estou no reflexo ali da minha luz aqui, mas essa daqui é a Cricut, é a base que vem na Cricut Maker e na Explore. A Maker vem essa daqui, que é a Light Grip, né? E vem a rosa também, que é para tecido. Ó a Sônia entrando aí. Aí eu estou vendo que as pessoas estão voltando aos pouquinhos aqui. Mas essa daqui, então, gente, é a base, a Light Grip, Light Grip, é a de fixação mais leve, tá? A base de fixação mais leve. Qual a diferença, né? Muita gente fala assim, Mi, qual base eu devo comprar? Eu vou falar qual é que eu mais uso. Depois que a gente falar de todas, a gente vai falar sobre a importância de cada um, ou qual que é apropriada para o quê, tá bom? Mas a princípio eu vou falando e vou falando para que serve cada base, tá? Essa base aqui vem na Cricut Explore R2, essa daqui, tá? Na Maker vem essas duas aqui, ó. Na Maker vem essas duas. Deixa eu afastar aqui para vocês verem. A rosa, que é para tecido, e essa azul, que é de fixação leve, tá? Essa aqui vem na Explore. Só essa, tá bom? O que é que acontece? Essa base aqui, ela é a de fixação leve. Quando ela chega, gente, a fixação dela é bem forte. Oi, Bia! Boa tarde! Essa base aqui, ela tem uma fixação... Quer dizer, na verdade, eu vou falar uma coisa para todas, tá? Todas as bases da Cricut são extremamente resistentes, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver aí a grossura. Olha o material, o barulho que ele faz. Ele é muito resistente. É um material super resistente. É muito, muito difícil você destruir uma base dessa. De verdade, assim. Só se você errar muito num corte e, sei lá, errar as ferramentas. Que a gente vai falar também sobre isso, a importância de uso das ferramentas apropriadas em cada base, tá? Oi, Ana! Boa tarde! Então, essas bases da Cricut, elas têm uma resistência muito boa. Sinceramente, é a melhor base de trabalho, assim, para plotters de recorte do mercado. Porque ela é muito resistente. Quem tem uma dessa, quem já teve outras bases e tudo, vai poder conferir o quanto que essa base aqui, ela realmente é resistente. Essa base aqui, ela é de fixação leve. Então, essa base é própria para materiais de gramaturas mais leves, tá? Então, você vai usar... Você vai poder cortar aí... Na verdade, quando ela chega, gente, que a cola dela tá bem forte, sabe? Essa aqui já tá um pouquinho sem cola. Não tanto total, eu ainda corto bastante. Ainda vou trabalhar com ela há um bom tempo. Mas, assim que ela chega, a cola dela vem bem mais forte. Então, para você colocar um material mais de gramatura mais leve, ele vai dar umas grudadinhas... Ele vai dar umas bastante grudadinhas. Deixa eu colocar aqui um negocinho, para eu saber o tempo de live. Para a gente... Para dar tempo de a gente fazer o projetinho. Então, essa base aqui, ela é apropriada para materiais mais leves. Mas, quando ela chega, é um pouquinho difícil também de você trabalhar com ela, com materiais leves. Porque a cola dela tá bem fortinha, sabe? Mas, com o passar do tempo, você vai dar... Vai dar para você fazer inúmeros projetos de materiais mais leves. Então, você vai poder cortar... Vamos botar aqui... Deixa eu lembrar alguns materiais. Papel, por exemplo, papel sulfite, sabe? As folhas comuns, sabe? Que é de 75 gramas. De 120 gramas, eu uso também bastante, sabe? Papéis vegetal. Papel vegetal, eu uso muito para essa daqui, tá? É o que eu mais uso. Papéis mais finos, sabe? Então, vão falando aí sugestões de papéis mais finos, de materiais mais finos. Que aí, a gente vai falando aqui. Por exemplo, um papel de seda. Eu corto nessa daqui também. Tem foio. O craft, não. O craft, ele é já mais grossinho. O craft, eu vou mostrar a base que eu uso para cortar a craft, Alê. Não impede de cortar, tá? Vocês podem. Só que, com o passar do tempo, ela vai perder um pouquinho mais... Vai perdendo mais a cola, né? Obviamente. Toda base, ela vai perdendo a cola. Mas, no finalzinho, por exemplo, a minha base, do jeito que tá aqui, talvez um craft, ele não fique... não vai aderir legal na base, sabe? Aí, eu já indico a próxima base que eu vou mostrar, tá? Então, essa base aqui, ela vai ser para materiais mais fininhos. Materiais de gramatura mais leve, tá? E outra coisa. Oi, Vã! Beijo, meu unicórnio! E agora, vamos para a próxima. Alguma dúvida sobre essa... Eu vou falando. Se for surgindo dúvida, vocês vão perguntando, tá bom? Gente, entrou um pelinho aqui no meu nariz, da minha cachorrinha. Que tá... Fazendo careta aqui, ó. Então, vamos lá. Vocês estão de casa. A gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre isso, Su. Ó, essa daqui já é a base de corte Standard Grip. Que é a base de fixação média, vamos dizer assim. Opa, outra aí caindo aqui. Deixa eu colocar ela pra cá. Deixa eu colocar ela pra cá. Vou colocar aqui em cima, de alguns materiais. Até separei alguns materiais aqui na lateralzinha, pra mostrar pra vocês também. Essa daqui é a base de fixação padrão. É a que eu mais uso, pra ser bem sincera. Gente, já vou falando assim logo. Essa base aqui, ela tem uma fixação muito boa, tá? Assim que ela chega, ela chega até quase destruindo nosso material. Tão forte que ela é. Mas óbvio que tem uns pulinhos do gato aí que eu vou mostrar pra vocês também. Umas técnicas muito legais. Essa aqui é a base de melhor fixação. Eu acho. Na minha opinião, é uma das que eu mais uso aqui. Pra tudo, tá? Mas pra materiais mais leves, eu uso a azulzinha, né? Como eu já falei. Mas essa daqui eu uso pra cardstock, papel cartão, papel craft, vinil. Vinil também é muito... Eu uso muito. Pra transfer, eu uso ela também. Deixa eu ver pra que mais, gente. Deixa eu ver. Até fiz uma colinha aqui. Os papéis de gramatura de 180 gramas, 220 gramas, eu uso nessa base aqui, que é a verdinha. Olha, eu colei aqui um adesivo por cima, gente, que esse adesivo aqui é que eu uso pra quando eu aplico trânser. Aí eu deixo ele aqui. Que eu nunca perco ele, entendeu? Mas essa base aqui, vocês observaram que tem um adesivo? Em todas as minhas bases, olha só. Em todas as minhas bases de corte, eu colo um adesivinho. E eu vou mostrar pra vocês, eu vou contar pra vocês aqui o porquê. Esse adesivo, ele me ajuda muito a manter as minhas bases mais tempo, mais limpas e durar mais tempo. Por que que acontece? Se você não coloca esse adesivo, você não sabe. Isso aqui é uma base de proteção, tá? Isso aqui, ó. Pra quem não conhece, ela vem esse acetato aqui de proteção. Tá vendo? Esse acetato, quando a gente não cuida dele, quando a gente não mostra qual é o lado correto disso aqui sendo usado, você acaba, por exemplo, vou fazer um corte aqui. Segredinhos da Mi. É, esse segredinho é verdade, mano. Isso aqui eu sempre falo pros meus alunos, gente. Porque assim, esse acetato, ele é pra proteção da cola na base. Mas aí eu vou perguntar pra vocês, quando vocês vão usar, vocês tiram esse acetato aqui e colocam aí em qualquer lugar. Coloca, de repente cai no chão. Ou às vezes, até mesmo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui do lado? Aqui do ladinho fica todas as minhas bases. Eu penduro bem aqui, ó. Todas as minhas bases. E aí, o que acontece? Quando eu não tô usando, fica pegando poeira. Né? Fica poeira nessa parte aqui do acetato. Tô passando a mão aqui, tô sentindo vários pozinhos. Por mais limpo que seja o ambiente, gente, não tem jeito, né? Poeira tá em todo lugar. Vem, traz essas poeirinhas e tudo que enchem o nosso saco, né? Mas aí acontece o quê? Fica cheio dessas poeirinhas nas bases, nessa parte aqui da base de corte. Aí você tira essa base e quando você volta ela, né? Que esse lado, que esse lado que tava pegando poeira, você volta esse lado cheio de poeira na nossa cola. E aí o que acontece? Aí muita gente me pergunta, mas eu quase nem uso a minha base. Quando eu vou usar, tá cheio, tá sem cola. É justamente essa questão. Porque a cola tá lá embaixo sendo protegida por acetato. Aí você deixa ali pegando poeira, cai, suja, alguma coisa. Aí você volta essa sujeira todinha pra cola lá da nossa base. Então acaba destruindo a nossa base de corte, às vezes sem nem usar. Então essa técnica aqui, ó, de você colar esse adesivo, vai te dizer exatamente o lado que não é pra você colar... Você não vai colar o adesivo assim. Você vai colocar sempre o adesivo pra fora. Isso aqui todo mundo me agradece muito até, inclusive, por essa diquinha aqui. Porque realmente é uma coisa que às vezes a gente não para pra pensar, sabe? Mas são os detalhes, né? Como eu sempre falo. São os detalhes que fazem com que os nossos equipamentos fiquem mais tempo com a gente. Então essa dica aqui, já anota aí e usa, gente. Porque sério, isso aqui é muito bom. Pra qualquer base aí que você tiver, usa essa técnica aqui que eu sei que vai ser... Vai te ajudar muito a manter mais tempo a sua base de corte. Então a minha base nunca tá assim com sujeira, desse tipo, sabe? De pozinho e tudo, porque eu não fico trocando os lados. Então essa é a minha maior dica aqui dessa live, tá? Mas olha só, voltando aqui ao material. Essa daqui é uma das minhas bases favoritas, que é essa verdinha aqui. Eu, inclusive, já uso bastante ela, porque eu uso ela pra cardstock, né? Folhas comuns, ó. Vou deixar aqui. Eu até peguei aqui alguns materiais. Esses materiais aqui, ó. Por exemplo, papéis glitter, ó. Esse papel aqui, ele é um papel bem grossinho. Esse papel é lindo, gente. Olha isso aqui. Olha a beleza. Ui, caindo tudo aqui. Olha a desastrada. Olha a desastrada. Chegando. Cheguei, gente. Se não tiver desastre na live, não sou eu, né? Vocês me conhecem. Olha só, esse material aqui é belíssimo, né? E ele é um papel glitter com uma proteção aqui surreal de lindo também. E ele é bem grossinho. Não fala aqui na embalagem a gramatura, mas eu chutando aqui, ele tem mais ou menos uns 250, pra quase 300, pra quase 300, porque ele é bem grossinho. E esse material aqui eu corto tranquilamente com essa base verde, tá? Que é de fixação padrão. Fixação média, né? Standard grip. Eu deixei até esse papel aqui, eu vou deixar ele aqui no chão. Depois eu me viro pra arrumar. É assim, gente. Depois da live, fica um negócio aqui que só Jesus na causa. E aqui, né, nós temos o nosso color pop, que é o que eu mais uso também, pra... É o que eu mais uso aqui nessa base verde, porque eu acho que ele adere bem o papel e aí não corre nenhum risco de, sabe, descamar. Sabe quando dá aqueles problemas, às vezes, uns probleminhas no corte, que você corta o material... Primeiro que o color pop é diferenciado, né, gente? O papel color pop é um papel com a fibra muito boa pra essa questão de lâmina também. Então, você junta com uma lâmina boa, com uma máquina que corta bem, com uma base de corte, com uma cola boa, não tem como dar errado. Cortes bem, bem, sabe, minuciosos, coisas incríveis, assim, detalhezinhos muito pequenininhos, você consegue cortar perfeitamente. Então, o color pop, ele é um papel diferenciado, mas tendo a base com uma cola boa, também te ajuda muito nesses cortes, sabe? Sabe aqueles convites rendados? Quem aí faz esses convites, assim, cheios de detalhes, de renda, sabe? Bem, bem, bem bonitinhos. Esse aqui, esse color pop, eu acho super... Eu indico super pra esse tipo de coisa. Cola-cola, Mi. Essa aqui, ó, essa base de corte aqui, verde, tá? Que eu tô falando. É essa, dessa cola aqui, da base verde. É o que eu mais indico. Não que você não consiga fazer nesse azul. Você vai conseguir cortar. Só que, com o passar do tempo, a cola vai saindo, né? Porque ela é uma base, ele é uma base de corte pra materiais mais leve. Então, eu indicaria se você vai trabalhar com papelaria bastante, assim, usar bastante. Já investe nessa base verde aqui, ó. Compra aí o pacotinho que vem duas. Inclusive, tem lá no site da minha, pra vocês darem uma olhada. Vocês vão ver lá que tem o pacotinho que vem com duas, tá? Gente, antes de a gente dar prosseguimento aqui, eu queria falar uma coisa muito incrível. Eu quase... Eu ia esquecendo já com esses bugs da live. Eu já ia esquecendo. E eu queria falar bem no início da live. Olha só. Nós temos um cupom de desconto pra até amanhã, 5 horas da tarde. Um cupom... Gente, sério. Um cupom surreal pra comprar a Cricut Maker. Que é o cupom MIMO... É MAKER300. É MAKER300, tá isso, Vitor? Só me confirma aí. Mas é MAKER300 e ele vale 300 reais em compra, gente. São 300 reais pra você comprar a Cricut Maker. Gente, sério. É surreal, surreal mesmo. 300 reais de desconto pra você comprar a Cricut Maker. É só você entrar lá no site da MIMO e colocar MAKER300, tá? E aí vai garantir já 300 reais de desconto na MAKER, gente. Babado, né? Isso aí eu vou sempre estar falando aqui na live. Porque, sério. Quem tá entrando aí, saindo e tudo, vai pegar esse cupom e vai usar a minha filha. Porque, olha, é um desconto babado, né? Deixa eu ver aqui se vocês estão tendo dúvida. Acho que não. Acho que não. Mas vamos lá. Voltando aqui. Então, essa base aqui, a verde. Aí, ó. O Vitor tá aí falando, ó. MAKER300. Ele dá 300 reais de desconto na Cricut Maker até as 17 horas de amanhã. Quinta-feira. Então, corre. Quem tá assistindo a live aí gravada, infelizmente, né? Provavelmente não sei a hora, né? Vou deixar fixado aqui. Não sei a hora que você tá assistindo essa live, mas, ó. Corre lá. Se joga nesse cupom de desconto aí. Que é MAKER300. 300 reais de desconto, tá? Então, vai lá, gente. Tá fixado. Então, vamos lá. Então, respondidas as dúvidas dessa daqui, dessa base. Então, nós vamos pra próxima base aqui, que é a base de corte rosa. Que essa daqui, gente, é a Fabric Grip. Que é a base de corte de tecidos, tá? Para tecidos. Minha, eu posso cortar tecido na base roxa, na base azul, verde. Não é indicado. Porque se não fosse... Se fosse possível... Se fosse pra fazer isso. A Cricut não teria lançado a base própria pra isso. Por que que acontece? Essa base de corte, gente. Ela foi feita própria pra aguentar a lâmina de corte da Cricut Maker. Que é essa bem daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa base... Essa lâmina aqui. Que é a lâmina que já vem também na Maker. Que é a lâmina de cortar tecidos, tá? Deixa eu ver se foca. Essa lâmina aqui, ela aplica uma força pra cortar o material, tá? E essa base aqui foi feita pra aguentar a força dessa lâmina, tá? Então, você pode cortar com a base roxa. Eu já fiz uns testes. Você consegue também com a base roxa. Mas o indicado pela própria Cricut é essa daqui. Porque ela aguenta a pressão necessária que essa lâmina aqui faz, tá? Então, cada base tem os seus pré-requisitos, tá? Então, você vai conseguir fazer corte de tecidos perfeitos com essa base. Opa, peraí. Com essa base e com essa lâmina, tá? Então, você vai poder cortar aqui, sei lá, jeans. Eu já cortei jeans. Feltro. Eu até coloquei aqui, ó. Tem um pedacinho de feltro. A minha base, ela já tá bem surradinha, gente. Ó, vocês podem ver. Não sei se vocês vão conseguir ver. Porque na live, acho que não mostra tanto. Mas tá vendo, ó. Tá cheia de coisinhas aqui, de pedacinhos. Porque realmente eu uso bastante. Então, acaba que a base, ela fica mais, né? Mais velhinha quando a gente usa bastante. Mas olha só como é que ela já usa bastante. E a base, olha só. Tá perfeita ainda aqui, ó. Colando super aqui, hein, do tecido. Isso aqui é um feltro, tá? Então, você vai fazer corte de tecidos aqui. Corte de, enfim, algodão, poliéster. PST, feltro, igual eu coloquei. Você vai conseguir cortar. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver se eu fiz alguma colinha aqui de alguns materiais de tecido. Porque é tanta possibilidade. A Cricut Maker e a Explore não vai cortar com essa lâmina, tá? Essa lâmina aqui somente pra Maker. Eu coloco menos pressão para cortes. Mas mesmo assim, ao cortar feltro, risca muito a base. Quando o corte é contínuo, não marca nada. Mas quando tem alguns detalhes, a base fica bem marcada. Então, Lube, Lube Artesanatos. No caso, se você estiver usando a configuração da própria Cricut, eu recomendo você fazer uma adaptação aí para o feltro daqui do Brasil. Porque o corte de feltro que já vem pré-configurado na Maker é pro feltro americano. É um feltro lá dos Estados Unidos, sabe? Que ele é um feltro... Eu até tentei pegar ele aqui pra mostrar pra vocês. Mas na próxima live vocês me cobrem que eu mostro direitinho ele pra vocês. Ele é um feltro que parece um papel, sabe? Ele é um feltro que... Ele... Gente, ele até dobra, assim. Ele até marca, dobra. O nosso feltro aqui, ele já é mais macio, sabe? A live vai ficar salva? Com fé no pai, Rosana. Porque hoje o Instagram já amanheceu, já comecei a live, assim. Ele tá bem rebelde. Mas eu vou tentar sim, tá bom? Sintético Montano, eu vou mostrar já já a base que eu uso, tá bom? Então, esse nosso feltro daqui, ele é mais felpudinho. Ele é mais... Além dele ser mais macio, ele tem fibras aqui, ó. Fibras, ele solta uns pelinhos que o feltro dos Estados Unidos não tem. Esse feltro que tá configurado na máquina, ele é um feltro mais grossinho, mais... Parece um carpete, sabe? Então, é por isso que ela bota muita pressão. Então, eu recomendo você ir lá na lâmina, lá nas configurações de materiais, e você reconfigurar. Você vai pegar, você vai diminuir a pressão e colocar lá, fazer testes, tá? Porque assim, igual eu ia falar, se você quiser me chama, que eu te mando as configurações do meu. Só que vai depender da lâmina, né? Se a sua lâmina tá mais usada, tá menos usada. Se a sua base de corte já tá muito usada ou menos usada. Então, isso depende muito. Eu sempre recomendo os meus alunos a fazerem testes. Coloca ali, por exemplo, fiz aqui, ó. Coloquei esse pedaço aqui, ó, de feltro, que vocês estão vendo? Vai fazendo umas estrelinhas. Pode ser pequena, não precisa ser muito grande. Vai fazendo estrelinhas e fazendo testes. Não pode ser muito pequena também, tá? Por conta da lâmina. Precisa ser, no mínimo, dois milímetros, tá? Então, dois centímetros, tá louca? Então, vocês vão fazendo uns testezinhos, cortes testes. Eu vou falando com vocês e tentando acompanhar aqui quem tá chegando, quem tá falando. Pra não perder ninguém, assim, de vista. Mas, então, vocês vão fazendo cortes testes. Tudo, 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 todo material que vocês forem cortar. Façam cortes testes antes, pra você não ter problema de cortar todo o seu material, perder todo o seu material, tá? Então, vai diminuindo lá a pressão. Pode diminuir quase pra metade, tá? Se eu não me engano, eu acho que eu diminuiu foi quase a metade da pressão que tinha do feltro. Mas, depois, quem quiser, me chama. Que eu vejo a configuração certinha lá, tá? No meu design space. Mas, bom, é... Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Me dá pra cortar... A Hannah falou, dá pra cortar pontilhado com a lâmina que vem na Explore? Como assim pontilhado? Aquele... Aquela vinco pontilhado que as outras fazem? Eu não sei, eu não entendi a sua pergunta. Se foi isso, até dá. Eu ainda não fiz esse teste, tá? Mas, é... Porque como a gente tem a possibilidade de ter a caneta de vincar, que eu acho que fica muito mais fino, sabe? O trabalho. Então, eu realmente nunca testei. Isso, me chama. Qualquer coisa você me chama. Tem uma base de corte marcada e outra nova. Vai... Qualquer coisa me chama. Como se fosse vinco. Isso, então. Eu nunca testei isso. Pra ser bem sincera. Porque eu, particularmente, Hannah, eu não curto muito. Eu não gosto muito daqueles pontilhados, daqueles picotes, sabe? Eu acho que é muito mais bonito um vinco assim, ó. Ó, tá vendo? Esse vinco aqui, eu acho... Além de deixar as nossas coisas, né? Nossos personalizados com mais... Mais resistente, mais firme. Eu não testei ainda picote. Mas eu acredito que não tem problema. Eu acredito, né? Mas não é uma coisa boa pra nenhuma máquina. Esse negócio de picote que você... A lâmina fica baixando e levantando. Não é bom pra nenhuma máquina, tá? Então, eu recomendaria você adquirir aí uma lâmina de vincar ou a caneta de vincar. Maria! Linda! Linda é você! Bom, gente. Vamos falar sobre a última base de corte. Que é essa daqui. Que é a roxa. Ela tá aqui, ó. Essa aqui, eu tenho ela desse tamanho aqui. Porque os materiais que eu tenho... Madeira balsa. Eu já tô dando spoiler aqui do que ela gosta. Eles são maiores. Então, eu gosto de ter bases de corte assim. Então, fica a dica pra vocês. Vocês podem ter bases de corte no tamanho 30x30. Ou 30x60, tá? Todas essas que eu tô mostrando aqui. Você tem essa opção de comprar elas também 30x60, tá? Essa daqui é a Strong Grip. Que é a base de corte de forte fixação. Essa base aqui, ela é pra aguentar essa lâmina aqui, ó, gente. Pera aí. Vou pegar aqui e mostrar pra vocês. Ela foi feita para aguentar essa coisinha aqui, ó. Leve. Essa lâmina aqui, que é a lâmina faca. Que essa lâmina aqui vai permitir que a Cricut Maker corte até 2.4 milímetros. Qualquer material de até 2.4 milímetros. Então, é surreal, né, gente? É uma base de corte super resistente. Super forte. Pra aguentar esse tranco, assim, de uma lâmina que é tão potente. Então, essa daqui, ela tem uma fixação muito, muito forte, tá? Então, essa aqui, você vai cortar couro, tá? Aí, ó, quem falou do material sintético também, é o Montana. Eu uso essa base aqui, é a indicada. Chipboard. Papelão roller. Que mais? Madeira balsa. São os materiais de gramaturas muito mais altos, sabe? Materiais mais espessos. É nessa base aqui, roxa, tá? Não indico de jeito nenhum. Quando eu comprar a make, eu compro ela junto. Isso. Já compra junto. Já faz um pacote, sabe? De tudo que você vai precisar. Lâmina de vinco e a base de corte que você vai usar, mais grossa e tudo mais. Mimudari. É aí. Mimusdari, né? Mimusdare. Acho que é isso. É porque fica o nome todo, né? Fica... Oh, meu Deus do céu. Só eu mesma. Dá sim. A Cricut Make, ela vai cortar uma porção de materiais, tá? É assim. Mais de 300 tipos de materiais. E tecidos mais variados. Já cortei... Ai, gente. Já cortei organza, já cortei jeans, já cortei poliéster, já cortei algodão, feltro. Tanta coisa. Tanta coisa que é bem difícil dizer, assim, especificamente. Mas, assim, dá pra cortar uma infinidade de materiais, tá? Então, assim, ó. Só pra finalizar aqui. Essa base aqui é a base de corte de forte fixação da Cricut, tá? Então, você vai usar pra cortar os materiais mais espessos. Uma coisa que eu vou te dizer aqui, com toda certeza, que eu já fiz o teste. Então, eu já fiz o teste e vou falar pra vocês, se vocês não fazerem o mesmo erro que eu. Essa base aqui... Cadê? Cadê, gente? Aqui. Joguei a pobrezinha no chão. Essa base aqui... Nossa, eu tô muito apaixonada. Ah, eu compartilho com você, viu? Isso aí. Eu também sou muito apaixonada. Essa base aqui, verde, que é a de fixação padrão, ela... Ó, já aproveita aí. Quem falou que ia comprar a Maker aí, ó. Gente, R$300,00 de desconto hoje. Então, já corre lá, tá? Até amanhã, às 17 horas. Maker 300 é o cupom. Pra vocês se jogar lá e realizar esse sonho. Mas, ó. Essa base aqui, eu tentei cortar madeira balsa. Não, madeira balsa não. É... Chipboard. Deu muito ruim, tá? Quase perdi a minha base de corte, perdi a lâmina e, consequentemente, a Maker também. Porque o que acontece? A lâmina, a base, ela tem que aderir bem o material. E fora que, pra vocês terem ideia, os materiais mais espessos, a Cricast até recomenda você passar um fio de... De... Como é que fala? Durex? Não. Tipo essas fitas, fitas, né? Wash tape ou fitas durex, alguma coisa assim. Pra você fixar mais ainda. Porque essa base, ela tem uma fixação forte, mas os materiais são muito espessos, gente. Então, como vai ter ali a pressão da lâmina, a Cricut recomenda você ainda passar uma fita ali ao redor de todo o material. Pra fixar mais ainda esse material e não correr nenhum risco de escapulir da sua base, tá? Então, é muito importante essa questão também de você saber cumprir tudo o que a Cricut fala. Porque se ela pede, é um material resistente, espesso e outra coisa. Quando ela vai cortar um material mais espesso, ela geralmente faz, sei lá, 13 passadas, que são várias passadas no mesmo lugar. A Cricut Maker, ela vai aplicar até 4 quilos de força no material, gente. 4 quilos. Eu nem carrego isso. Mas ela vai aplicar até 4 quilos de força no material. Só que ela não vai aplicar essa força toda de uma vez. Porque isso pode, por exemplo, se você configurou, por exemplo, o material errado, vamos dizer assim. Quando ela aplicar essa força ali, pronto. Ela vai estragar até a sua Cricut. Porque a lâmina vai atravessar tudo. E aí vai estragar a sua Cricut. Então, ela vai fazendo por passadas. Então, por isso que é muito importante você sempre fixar todos os materiais. É muito importante você ver que ele tá bem, aderiu bem, sabe, à base de corte. Então, é muito importante você estar com a sua base em dia também, sabe? Uma das coisas também que eu vou indicar aqui pra vocês, que eu uso bastante, é isso aqui, ó. Toalhas umedecidas. Mais conhecido também como lenços umedecidos. Esse daqui, esse daqui são os mais baratinhos, gente. Que a gente encontra de promoção mesmo, sabe, nas farmácias e tudo. Porque eu não vou limpar nenhum bumbumzinho de bebê. Então, não precisa ser marca boa ou qualquer coisa do tipo. Então, eu pego os mais baratinhos mesmo, esses lencinhos. Para eu sempre, quando eu estiver utilizando a minha base, é muito importante eu sempre guardar ela limpinha, sabe? Terminei de usar ali. Eu sei que às vezes correria do dia a dia, às vezes a gente, né? Ai, depois eu faço. Mas é sempre importante você tirar um dia, pelo menos um dia da semana, se você tem, assim, batidão de várias encomendas e tudo. Tira um dia da semana pra você fazer uma limpeza nas suas bases de corte. Eu vou lembrar, primeira dica que eu dei aí sobre o adesivo, quem perdeu, eu vou falar já já de novo, rapidinho. Só um resumão. Mas esse ponto de você sempre cuidar dos seus equipamentos é muito importante, sabe? Porque isso também é dinheiro, né? Não sei aí como é que vocês fazem a precificação de vocês, mas é importante tudo isso estar na sua precificação. Então, quanto mais você economizar, melhor vai ser a sua faixa aí de lucro, né? Nas suas peças. Adna. Adna Paula Campos. Ela perguntou aqui, ó. Recomenda, me indicaria lavar com sabão de louça. Você indica? Então, quando a base de corte... Exemplo, eu tenho uma aqui que eu até deixei ela bem sujinha pra fazer um teste com vocês. Eu vou gravar um videozinho pro meu Reels e vou falar exatamente sobre isso. Sobre como que eu faço pra lavar. A base da Cricut, ela tem um negócio, gente, que eu não sei, não entendo. Mas tem um negócio aí que a gente lava ela quando tá muito suja, quando você vê que perdeu bastante a cola, você faz o último teste, que é, pega uma buchinha, sabe aquelas escovas de tênis? E joga um pouquinho de detergente neutro, tá? Detergente neutro um pouquinho ali, esfrega um pouquinho com a bucha, joga na água ali pra tirar o sabão todo da base de corte e deixa pendurada, secando. A base volta à cola, gente. Incrível que pareça, a cola volta. Depois, outra coisa que me perguntam, Mi, eu fiz esse processo e a cola não tá voltando. Qual cola você indica pra passar na base de corte? A cola que eu indico é você jogar a base, guardar a base, né, pra uma futura, sei lá, um trabalho que você for fazer ali com menos cola, e comprar, adquirir, investir em um novo equipamento. Por que eu não indico passar cola, gente? Quando você passa a cola, você não tá colocando a cola necessária pra o equipamento, tanto pra maker, quanto para as suas lâminas. O que que acontece se você passa a cola errada? A cola vai grudar ali nos roletes, você vai ter problemas nos roletes da Cricut, você vai ter problema na lâmina da Cricut, você vai ter problema na base de corte. E aí eu pergunto pra você, vale a economia? Que aí você economiza ali, jogando um spray ou, sei lá, uma cola aleatória, não sei, tem muita gente que usa vários tipos de cola aí. Eu acho muito arriscado pra um equipamento como o Cricut, que é um equipamento que você investiu um dinheiro, assim, alto, né? Então, eu acho que vale muito a pena. Gente, sério, eu tenho essa base aqui, é tipo, acho que um ano e meio já, e, assim, ainda tá com cola, sabe? Então, é um investimento que você faz de muitos e muitos tempos, então, não tem por que você fazer alguns tipos de economia que acho que não vale, acho não, não vale a pena. Porque se você passa uma cola aí que gruda nos roletes da Cricut, porque gruda toda cola que você passa a mais aí, ou materiais, né, ele tem alguns, eles ficam alguns vestígios que podem atrapalhar no processo dos roletos da Cricut. Nesses aqui, ó, deixa eu mostrar, deixa eu trazer a Cricut aqui pra perto e mostrar pra vocês, deixar aqui pro lado. Trazer a Maker aqui e mostrar pra vocês o que que eu tô falando. Então, eu não indico, tá? Não indico de jeito nenhum, todo mundo me pergunta e eu sempre falo isso. Não indico de jeito nenhum você passar nenhum tipo de cola, porque, olha só, essa daqui é a Cricut Maker, tá? Pra quem tá conhecendo ela pela primeira vez. Olha, vocês tão vendo esses roletezinhos aqui, ó, esses anezinhos? E aqui, ó, trisca na tela que vai sumir os comentários, tá? Volta a cola, né? Pois é, Lotus Felt, tá falando, ó, eu já lavei a minha cola, ó, ai, peraí, eu já lavei com detergente a minha base rosa, porque eu uso muito com feltro e realmente volta a cola. Volta? Tô te falando, é uma coisa bem sinistra. Ó, aqui no cantinho, na lateral, nós temos esse rolete maior aqui, que é tipo uma borrachinha cinza, e do outro lado, grafite, né, e do outro lado também. E esses roletes, gente, você tem que tomar muito cuidado, porque é o nosso equipamento, sabe? Então, se você, se rola de colar essa cola aí, que você passou e colar nisso aqui, não vai dar bom, sério, não vai dar bom. Você vai perder a sua garantia aí da Cricut, você vai perder a sua máquina, não vale a pena, tá? Ei, Vitor, obrigada! Meu Instagram é MePocket. Obrigada! Então, assim, essa indicação aqui que eu dou, é somente até o ponto de você lavar a sua base com detergente. Tem também, pra quem tá perguntando aí, eu também uso, às vezes, limpa vidros. Limpa vidros. Eu vou fazer só mais um último teste, só pra ver se tá tudo certo. Eu não gosto de indicar sem eu ter 100% de certeza, sabe? Mas eu tô fazendo uns testes aqui com limpa vidros também. Limpa vidros também tem funcionado, também muito bem. A cola fica bem, né? Volta a cola também bem surreal também. Mas, a princípio, o teste que eu já fiz e funcionou e deu certo e muita gente faz, é o detergente neutro, tá? Vou frisar bem. Detergente neutro, tá? Então, bom, depois disso, não voltou a cola, lavei, não voltou, é hora de você investir no novo equipamento, nova base de corte, tá? E você sabe, você sabe, no fundo você sabe que o investimento que você faz dura por muito tempo, né? Então, vamos lá. Essas são as dicas aí, eu falei que ia falar sobre essa questão de lavar a base, né? E agora, vamos fazer um projetinho rapidinho aqui na Cricut? Vamos, vocês verem ela funcionando. Lembrando que hoje, gente, hoje, ó, tem um cupom super babado que é o Maker 300. Você vai adquirir, pra você adquirir essa nenenzinha aqui, ó. Que ela é assim, ó, toda robustona, né? Olha só, olha pra ela. É uma neném. É a minha neném aqui do ateliê. Ela, gente, tá com super desconto hoje. 300 reais de desconto pra você comprar ela, sabe? Realizar seu sonho de fazer muitas coisas. Porque isso aqui é aquela coisa que eu sempre falo. É fora da caixinha. Porque você pode cortar tanto uma organza quanto uma madeira balsa, gente. Olha essa madeira aqui, ó. Olha isso aqui. Olha esse material. é uma madeira, gente. Isso aqui é uma madeira balsa. Olha a espessura. Ela tem 2.4 milímetros. Vocês estão entendendo? Isso aqui, você faz projetos muito legais aqui. Você pode fazer brinquedos. Eu já fiz aviãozinho aqui. Eu já fiz uma casinha. Na minha última live que eu fiz lá no meu canal, eu fiz uma casinha de madeira. Ficou muito legal. E aí, eu pretendo fazer mais outras coisas. Olha só. Isso aqui também, ó. É o chipboard. Esse aqui é o chipboard estampado, ó. Esse aqui tá com uns pedacinhos aqui que eu fico com dó de jogar fora porque ainda tem esses pedaços grandes aqui que dá pra usar. Então, eu não jogo fora não, gente. Sou dessas. Ó, então eu tenho esses materiais aqui, ó, que vêm estampados, olha. Muito lindos e vêm um liso. Esse aqui é o chipboard normal, né? Tradicional, liso. E esses daqui são os estampados que você já compra, ó, pra fazer projetos bem lindões, ó. Aqui também já tá usado. Queremos desconto para materiais também. Não apenas para máquinas. A mim merece ter um cupom para nós. Avança, linda. Tá ouvindo aí, né? Ó, Vitor. Ó. Não sou eu falando. Mas vamos lá. Vamos, gente. Vamos voltar aqui. Oi, Sam. Minha unicórnia. Vamos lá. Vamos fazer um corte aqui. Vou pegar aqui um color pop preto. Vou colocar aqui na minha base de corte verdinha. Vamos usar ele aqui. Vamos fazer um projetinho. Se não der tempo da gente terminar ele todo aqui, eu mostro pra vocês lá no... Depois eu posto aqui no fio, no store. Ó, minha base caiu. Vamos ver se caiu. Que nem tampa de manteiga. Vamos ver se caiu. Que nem tampa de manteiga caiu pro lado errado. Ó, gente. Dei sorte, tá vendo? Não caiu pro lado errado. Sabe tampa de manteiga? Que sempre cai. Sempre cai com a manteiga pra baixo, né? Impressionante. Mas aqui. Agora eu dei sorte. E isso que é legal. Tá vendo? Quando você coloca o adesivo, pra quem perdeu aí, que eu falei sobre esses adesivos. Esses adesivos aqui, ó. Que eu sempre colo. É pra saber o lado da sujeira. Se esse aqui é o lado que toma sujeira o tempo todo, eu não coloco mais a minha cola. Na minha base. Entendeu? Eu sempre vou colocar ele desse lado, que é o lado que sempre vai estar limpinho. E aí, eu vou manter mais tempo os meus equipamentos. Ô, Vitor. Pegou a dica. Pega a dica e repassa. Né, Vã? Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou colocar a minha base de corte aqui. Vou me ligar a máquina. Acho que é importante também, tá, gente? É bem importante quando você vai usar o equipamento que você usa energia nele. Quando você tem energia, quando você bota energia, aí tudo funciona, tá, gente? Deixa eu colocar aqui a minha base, guardar ela de volta. Fica penduradinha ali na lateral. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ótima dica, Mi. Sim, é uma dica assim que... É dica de amigo, gente. É dica de amigo pra manter mais os seus equipamentos aí mais sempre com você. Vou pegar aqui o projetinho. Beber uma água também, que eu tô falando mais que tudo. Vocês estão caladinhos? Qual o link que compra a máquina? O link tá lá na bio. É loja.mimocrafts.com.br Aí você vai lá no... Coloca a maker no seu carrinho e coloca lá maker300. Você vai ganhar 300 reais de desconto hoje, até amanhã, quinta-feira até as 17 horas. Mas, ó, quem quer comprar, gente, já corre, porque a gente não sabe se vai garantir, né, pra todo mundo, né, Vitor? Porque esse descontão aí, gente, eu vou falar pra vocês. É babado! Vou mostrar aqui pra vocês. Vou colocar aqui, ó, caneta de vinco, tá? A amiga aí, ó, que perguntou sobre vinco. Vou colocar aqui, ó, caneta de vinco. Poderia colocar também a lâmina de vinco, tá? Deixa eu trazer aqui mais um pouquinho. Peripécias da minha. Vã, não conta meus segredos. Você me indica um curso que me ajude a mexer na maker? Estou tendo muita dificuldade. Mimos da... A Mimo tem o curso aqui. Você pode comprar o curso que é o completo. Você tem como escolher o curso da Maker ou da Explore, tá? Sou nova nesse mundo. Como configuro a Explorer 2 para cortar o Colourpop? Você pode usar a configuração. Se sua lâmina tiver boa pra usar, igual eu vou usar aqui, ó, Colourpop, só que eu tô na Maker. Mas a mesma coisa serve pra Explore, tá? Essa na Explore, a minha lâmina tá boa, tá em dia, sabe? Tá novinha. Não tá novinha, novinha, tá, gente? Ela tem um ano. Mas eu tô dizendo assim, que ela não tá dando nenhuma pinta já de rasgando o equipamento. Então ela tá semi-nova, vamos dizer assim. Então eu uso pra cortar Colourpop Light Cardstock lá nas configurações Design Space, que é... Deixa eu só ver aqui como que é que tá traduzido. Só um minutinho, tá, gente? Tô aqui na... No... 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 Ai, meu Deus. No Design Space. Vã, sua linda! Obrigada! Obrigada, gente. Também tem um curso. Mas vamos lá. Vamos aqui. Vou configurar aqui na base. Ó, vou... Ui! Meu Deus do céu. Quase que eu derrubo a Maker. Jesus Cristo! Tô aqui esperando só ela configurar... Ai, gente. Tem que ligar a máquina também, no caso, né? A gente liga a máquina também. Ó. Ó o sonzinho dela, gente. Ai, eu acho tão gostoso esse som. Ai. Sabe uma das coisas que eu sempre falo nas lives? Quem já veio na minha live muitas vezes sabe como é. Sempre falo, mas é porque sempre tem gente nova, tá, gente? Mas o som da Cricut é muito bom, não atrapalha ninguém. Eu tenho aqui, ó. Sou parede com parede, com vizinha. Às vezes eu corto coisa três horas da manhã e nunca ninguém reclamou. Então é porque tá bom, né? Marido também, ó. Dorme tranquilo ali. Eu faço... Fico cortando minhas coisas aqui três horas, duas horas da manhã não atrapalha ninguém, gente. Porque ela... O som dela é muito gostoso. É suave, sabe? Vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui, ó. Cartolina leve, tá? É... Light cardstock pra quem tem um programa em inglês como o meu. Mas quem tem o programa traduzido aí é... Cartolina leve. Que é a configuração que eu uso pra corte de color pop. Tá bom? Vamos lá. Vamos cortar? Ó. Liguei a máquina. Vocês estão conseguindo ver aí bem no cantinho aqui, ó, da live. A luzinha tá azul. É porque ela tá configurada lá no meu computador. Ela tá como bluetooth, tá? Então aqui, ó. Luzinha piscando. É porque eu já pré-configurei o meu recorte ali no Design Space e já coloquei todas as configurações, né, de lâmina, inclusive a lâmina, tá? E agora... Agora é só carregar aqui a base de corte. Tá vendo? Uma das coisas que eu sempre falo também, a gente tá falando hoje sobre base de corte. Vocês conseguem observar aqui, ó, nas lateraisinhas da Cricut, tem uns ganchinhos que eles agarram a base de corte. Eles prendem a base de corte pra que a base de corte não fique assim, você vai colocar em qualquer lugar, sabe? Essas pinças aqui nas laterais são próprias pra segurar a base exatamente no lugar que ela tem que tá. Então isso é importante também pra quem faz muito print e cut, sabe? Que a base sempre vai tá no local posicionado certinho. Então você não vai correr risco de ter aquelas bordas erradas, sabe? Inclusive, na própria Cricut, você tem como você colocar um... Ela ali, você automaticamente, tá? Você coloca uma sangria. ela própria coloca a sangria. Então se por um acaso sair um pouquinho fora ali o seu print e cut, vai ficar umas bordinhas, não vai ficar aquelas bordinhas brancas, vai ficar aquelas bordinhas com a cor do material, porque ela duplica a cor, sabe? Então fica muito legal. Não sei se vocês conseguirem entender, é melhor mostrar do que falar, né? Falar é bem mais difícil. Mas eu, pelo menos, tô tentando. Juro que eu tô tentando. Olha só, vou aqui selecionar o meu material, vou editar minhas ferramentas, vou colocar a caneta de vinco, porque tava ali a roda de vincar. Depois que eu terminei disso tudo, eu vou poder cortar. Ela já tá piscando aqui a luzinha do Cezinho, já tá piscando que está apta a cortar. Então vamos aqui. Vou ligar e vou ficar caladinha pra vocês ouvirem o som, tá bom? Ó. Tem que ficar caladinha porque senão vocês não escutam. Ó. Começou. Tão ouvindo, gente? Esse é o som da Cricut cortando. Cortando não. No caso, ela tá vincando primeiro pra depois fazer o corte. Vou botar ela mais pra cá. Ó. Estão vendo? Muito silenciosa, né? O que vocês acharam? Ó. Agora ela foi lá pro cantinho pra reconhecer a lâmina de corte. Pra ver se eu coloquei a lâmina de corte certa. Aí agora ela vai cortar. Tão apaixonada, gente? Eu tô. Eu sempre fico assim, encantada. Fofo, né? Vou mostrar agora aqui e vou virar aqui pra mim. Vou trazer aqui mais pra perto pra gente conversando. Enquanto ela vai cortando, eu vou tirando dúvidas. Vocês ficaram com alguma dúvida aí? Sanei as dúvidas de vocês sobre base de corte. O que que aconteceu aí? Vocês gostaram? Viram? O que que vocês acharam? O que que vocês acharam das dicas? Gostaram? Vão fazer? Ah, olha só. Tá vendo aqui esse trabalho que ela tá fazendo? Deixa eu ver se vocês estão... Já terminou. É muito rápido, gente. Não é pra mostrar pra vocês. Já terminou, gente. Já terminou o projeto. Tá vendo? É muito rápido, além de tudo. Ó, vou tirar aqui a base de corte. Corte, ó, feito com sucesso. Vocês estão vendo? Tá vendo essa parte aqui brilhosa? Essa parte brilhosa aqui é o vinco dela. Ai, que bom que deu pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Agora vou aqui fechar e nós vamos montar o projetinho e vamos conversando, tá bom? E, gente, aproveitem o cupom de desconto de hoje que é babado! 300 reais pra você comprar a... ter a sua Cricut Maker. É um descontarço, gente. 300 reais em desconto, sério. É um descontarço. Eu vou só pegar aqui e colocar aqui do lado, tá, gente? Porque a gente vai trabalhar aqui agora em cima da mesa. Contar um negócio pra vocês. Aqui em Brasília tá um calor com um frio que aí ninguém tá entendendo. Na região de vocês aí, como é que tá? Tá calor, tá frio? Ou tá nessa indecisão se não sabe se faz calor ou se faz frio? Haja saúde, viu? Saúde tem que tá muito boa pra aguentar esse chove no molho ou esse chove faz sol. Olha só o projetinho. Olha só que legal isso aqui, gente. Fez um picote... Ixi, tinha uma sujeirinha aqui. Olha só. Fez o picote. Sabe aquelas... aquelas tesouras de picotar? Olha só que legal. A própria Cricut fez, tá vendo? E fica muito, muito, muito bonitinho, gente. Então, assim, eu fiz essas caixinhas. Eu fiz o corte pra vocês verem. Curitiba indecisa. Brasília indecisa. É isso aí. A gente tem as quatro estações no mesmo dia. É uma coisa bem de louco. Quem é de Brasília aí também que tá nessa indecisão aí da vida? Deixa eu pegar aqui algumas outras... Alguns outros recortes que eu fiz. Já deixei algumas coisas aqui prontas. Só pra gente ir montando aqui e conversando. Lidy! Só estou à espera da minha make chegar em dezembro. Ai, meu Deus do céu. Eu fico ansiosa. Quando vocês falam isso, eu fico doidinha aqui. Vocês não estão entendendo. Olha só. A caixinha, ó. Então, é essa daqui. É uma caixinha luminária que eu fiz, tá? Eu sou de Brasília. Fabiana! Você é minha conterrânea! Também tá assim aí? Claro que tá, né? Mas é porque aqui é porque aqui meu apartamento também é tão quente. Ô, meu Deus. Vinhedo com muita chuva. Célia! Boa tarde pra você. Ó, olha só. Ela já marcou todas as partes que é de vinco. Tá vendo? Tudo que é de vinco ela tá marcadinha aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu só boto aqui, ó. Na minha... Eu sempre uso aqui essa parte aqui, ó. Da minha mesa. E só vou só reforçando os cortes. que é muito fácil. Às vezes até na própria... Aqui, ó. Até aqui mesmo. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Que facilidade. Como ela já vincou, gente, é só vir aqui e fazer isso aqui, ó. Tá vendo? É muito, muito fácil. Quando ela já faz esse trabalho pra você ela já tá marcado, entendeu? Então, não tem problema. Eu faço isso aqui, ó. Nessa partezinha aqui da mesa porque eu já tô acostumada. Deixa eu ver aqui. Rio de Janeiro também variando muito de temperatura. Que coisa doida, né, gente? Ai, meu Deus do céu. O nosso mundo tá muito esquisito. Deixa eu terminar aqui. Só de vir cá pra gente começar a montar essa caixinha que eu quero montar com vocês. Uma e quero mostrar ela prontinha. E o óculos, hein? E o óculos? Cadê o óculos? A gente vai, sim, na doida mesmo. Sem enxergar. Vamos lá. Vamos com Deus. A maker ajudando a gente faz, né? Olha só. Terminei aqui de fazer todos os vínculos. E aí eu vou vir aqui, ó, com a cola pano. Eu indico muito a cola pano pra vocês fazerem esses trabalhos com papéis também. Porque ela cola muito e cola rápido, sabe? Você não precisa ficar segurando por muito tempo. Ó, fecha um lado. Ó, esse projetinho tem lá no Design Space, tá, gente? É lá do próprio Design Space. Só vocês pesquisarem lá. é luminária de Halloween, tá? Ó, tem essas três tampinhas aqui. Aí eu boto a maior pra dentro e colo as duas pequenininhas nela. Vou mostrar aqui. Vou mostrar a colana e aí fica mais fácil mostrar pra vocês. Pera aí. Passar a cola. E aí vou colar aqui. Gente, vocês viram? Vocês viram a Cricut cortando? É linda, né? Se joga, amiga. 300 reais de desconto pra vocês comprarem ela hoje. É um descontão, gente. Só que só é até amanhã às 15 horas. Ó. Aqui, ó. O que que eu faço? Aqui dá pra ver melhor. Tá vendo? A base grandona foi por baixo. Aí eu venho com essas duas abinhas por cima dessa base grande e venho com essa daqui pra acabamento. Tá vendo? Aí fica uma caixa super reforçada. Deixa eu passar aqui cola e vou mostrar pra vocês. Fica uma caixinha super reforçada e com esse visor aqui na parte de cima. E aí a dica que eu quero deixar pra vocês é é uma caixa super simples Ah, deixa eu colar aqui também a lateral. Pera aí. É uma caixinha super simples. Uma folha 30 por 30 eu cortei duas. Então dá pra você fazer muita coisa muita lembrancinha e dá pra você inovar. Eu sempre falo isso, gente. É pensar fora da caixinha sempre. Então você vê lá um arquivo que é pro Halloween aí você fala Ah não, não é pro Halloween. Não, gente. Pega aquele arquivo lá e transforma ele no que você quiser. Olha só. Aí aqui, ó tem essa essa casinha assim mal assombrada e essa fumacinha. Eu coloquei aqui na parte de trás um vegetal um papelzinho vegetal da Mimo também só pra dar essa ser um difusorzinho sabe? Ai meu Deus, Tati comprei de outra marca e me arrependi ô gente Ai gente eu fico morrendo eu fico com o coração apertado quando vocês falam isso Eu queria muito dominar a papelaria na minha make Lotus feltro o que você tá esperando? Vamos junto aqui, ó toda quarta-feira tem live aqui a gente sempre tá ensinando alguma coisa vamos junto, ó pega o que não é na nossa mão não vamos deixar ninguém pra trás não me chama chama a Fê chama a Pri a gente tá sempre ali à disposição mesmo pra ajudar vocês no que vocês precisarem viu? Adri, qual o valor? Eu não tenho o valor aqui certo da Maker, né? se você tá querendo saber eu não tenho o valor aqui da Maker mas dá uma olhadinha lá no site e já aproveita aplica o cupom de desconto se joga você vai gostar sério é uma máquina que eu realmente eu não tô indicando só porque eu estou aqui na Mimo, tá? eu indico porque realmente eu trabalho eu trabalho com a Cricut há mais de 15 anos gente não é à toa não há mais de 15 anos? acho que até tem mais de tempo, viu? ah, eu não sei tem bastante tempo mas, ó olha só terminou aqui aí eu venho aqui e colo aqui, ó na frente deixa eu pegar aqui a luz a luzinha peraí ixi, gente peraí só um pouquinho tá sem as pilhas aqui peraí que eu vou pegar umas pilhas aqui só pra gente fazer o teste aqui de como ficou essas luzinhas assim, ó de pisca-pisca agora no Natal que tá chegando já o Natal gente, como o tempo voou, né? é... vocês vão encontrar muito dessas luzinhas então tá faltando uma pilha só vocês vão encontrar muito dessas luzinhas eu sempre indico eu sempre nessa época de Natal eu me jogo compra um monte dessas luzinhas porque depois dá pra gente fazer muita coisa durante o ano inteiro e dá pra gente montar algumas coisas só mais uma pilha que tá faltando aqui e aí eu vou mostrar pra vocês como que fica vamos colando aqui, ó por enquanto aí, ó na caixinha você tem essa opção de ser só assim né? com esse visorzinho aqui aberto você pode colocar um acetato você pode não colocar nada também se você quiser mas eu fiz assim, ó duas opçõezinhas tá vendo, ó esse aqui é com teia de aranha e esse aqui é uma casinha assombrada deixa eu pegar aqui mais uma pilha vamos colar ah, aqui, ó também tem essa daqui, ó que eu fiz que é dos esse daqui foi um projeto que eu fiz mesmo quem quiser o mesmo projeto que eu fiz e tiver o Design Space aí me chama no direct que eu mando o link porque como é todo projeto do Cricut Access eu posso mandar o link pra vocês vocês fazerem o mesmo projetinho que eu olha que legal acho muito prático isso vamos lá eu vou colar essa daqui deixa eu ver deixa eu colar essa daqui aqui vou colar esse visorzinho aí é aquela coisa que eu falo, gente vocês podem colar o que vocês quiserem aqui vocês podem fazer, sei lá uma 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 caixinha de alguma festa de Natal olha só que legal fazer uma lumináriazinha de Natal também ai que legal acho que vou fazer uma de Natal já tem muitas tem muitas coisas, né de ideias assim que vão surgindo deixa eu ver aqui que tem algumas perguntas cadê seu ajudante não está aí hoje tá assim ele tá ali e ele tá num trabalho que vocês não estão entendendo a minha cachorrinha toda vez que eu vou fazer live ela fica doida, né ela quer ela quer ela quer latir aí ele fica segurando ela no colo ela tá dormindo no colo dele ali faz igual a minha amiga Vanessa compra o curso da opa o curso da Mi perde todo o bloqueio existente que ainda existe na Explore verdade gente o maior medo das pessoas é um bloqueio sei lá de insegurança mesmo e a gente tem que perder esse medo quero usar para cortar figuras para scrap as que vem na coleção de impressos sem ser digital dá para cortar deixando uma bordinha dá inclusive dá para você criar bordinhas também tá no Design Space você pode criar essas bordinhas brancas se você quiser tá tanto o interno quanto o externo fio de fada ou aquelas velas também de plástico dá para usar isso fio de fada aqui chama de luzinha de natal eu chamo de luzinha de natal né olha só vou colar vou colar essa aqui também e aqui nessa daqui gente eu não sei se eu passei cola no negócio acho que eu estou ficando doida ó vou colar aqui bem certinho porque como o picotezinho está certinho é bem mais fácil de colar deixa eu ver se tem mais alguma dúvida a dúvida é vocês pegaram o cupom de desconto vocês vão usar gente pelo amor de Deus vão lá corre lá gente maker300 é o cupom de hoje é um presentaço da Mimo para minha live muito obrigada Mimo porque é sério gente se eu tivesse se eu se eu tivesse no lugar de vocês eu aproveitava com certeza olha só que legal tá vendo que ficou caixinha eu poderia ter colocado também por dentro para ficar as bordinhas pretas mas eu quis fazer assim diferentona depois eu vou terminar essa daqui e aí eu mostro para vocês como ficou porque não vai dar tempo a gente já perdeu até o o horário aqui da live vou colocar aqui esse aqui como é grande vou colocar metade nenhuma e metade na outra só para vocês verem como ficou como fica legal ah gente também tem uns negocinho aqui Jesus olha só olha só a delicadeza desse corte gente olha essas perninhas dessa aranha a dona aranha subiu pelas paredes olha só a delicadeza disso vocês estão vendo a gente cola aqui também na caixinha pode colocar também com fita banana para dar um relevinho legal sabe deixa eu ver essa aqui é maior vou botar essa aqui mais aqui para baixo ai muito halloween né eu não tenho o costume de fazer festas coisas assim de halloween não mas eu acho muito massa porque as pessoas se jogam de cabeça né olha só gente que legal vocês não estão vendo gente peraí baixa aqui baixa esse pescoço para vocês olharem baixar aqui diminuir aqui a luz olha só que legal vou pedir aqui meu ajudante para desligar as luzes aqui do estúdio também olha só que legal desliga ali a luz para mim por favor olha só que incrível olha gente muito legal não é e a gente fez isso aqui em menos de 10 minutos gente cortamos já finalizamos tudo olha só é uma luminariazinha dá para a gente fazer de natal de réveillon quem aí acompanha as lives aqui viu que eu já fiz uma estrela de réveillon também aqui também na live inclusive teve arquivo grátis é a a faca que corta a espessura 2.4 é a mesma que corta papel de jeito nenhum Sara a de corte a de corte de 2.4 é uma faca tá aí tem a lâmina comum né que você corta materiais variados e tem a lâmina faca que é uma lâmina especial que ela vai cortar até 2.4 milímetros viram aí o que vocês acharam o que vocês acharam da caixinha linda né gente eu sou apaixonada por luminária ó tá assim com um monte de luz também dá para ver sentir ali uma uma vibração diferente ali dentro da caixa né uma cor diferente então muito legal né o que vocês acharam gostaram gente então a live foi essa para explicar para vocês aí um pouquinho da diferença de cada base de corte falamos também até sobre lâminas falamos sobre dicas aí que a gente que a gente tem né de de aproveitar melhor nosso equipamento então falando sobre lindas caixas obrigada Vitor que lindo o Van falou amei a Xantia né é isso a live vai ficar salva se Deus quiser né vai sim eu vou tentar tá bom vou salvar mas só resta saber se o Instagram vai me ajudar mas vai sim com fé em Deus mas é isso gente espero que vocês tenham gostado deixa deixa aquele comentário quando a live ficar salva lá no perfil vocês vão lá deixar um comentário nessa live aqui tá bom vai ficar salva sim vamos lá tendo fé assim que assim que funciona a caixinha vai ficar disponível a caixinha tá disponível lá no Design Space tá pra quem tem o Cricut Access e quiser fazer o mesmo corte que eu inclusive essa daqui ó essa daqui foi eu que montei lá dentro do Design Space com esses monstrinhos aqui ó o Boo e os fantasminhas eu vou deixar salva vou tirar uma foto aqui vou deixar salva lá no meu perfil no Cricut Design Space tá aí se vocês quiserem cortar a mesma caixinha que eu vocês vão poder fazer tá um super beijo gente fica com Deus e é isso qualquer coisa me chama lá meu Instagram é arroba me pocket e não se esqueçam de aproveitar o cupom que vai até amanhã às 15h às 17h tô doida até às 17h um cupom pra você comprar maker com 300 reais de desconto gente 300 reais de desconto é um descontar é um presentaço mesmo pra você ter garantia aí a sua Cricut Maker e poder fazer inúmeros trabalhos não só com papelaria mas com tecido também cartonagem enfim gente dá pra você fazer muita coisa couro materiais sintéticos muita muita coisa incrível eu espero que vocês tenham gostado que tenha inspirado vocês aí e se tiver alguma dúvida pode chamar a gente tá bom um beijo obrigada Vitor pelo apoio aí muito obrigada as minhas unicórnias que fizeram parte também da live beijo pra vocês fiquem com Deus só pra quem é assinante do Access é infelizmente porque esse projeto que eu fiz eles são arquivos que pertencem ao Access tá então ele eu consigo liberar esse link pra vocês vocês conseguem até acessar ele tá vocês conseguem entrar lá no arquivo e tudo vocês só não vão conseguir cortar porque vocês vão precisar ter a assinatura do Access Oi Jadson ai estranho te chamar de Jadson assim beijo obrigado obrigado por estar aqui obrigado a todo mundo que esteve aqui presente obrigado pela companhia um beijo e até mais gente até mais fiquem com Deus se cuidem se cuidem tchau